No último vídeo, um moleque falou Nossa, em um vídeo o Kitsi fala que ele é feio e no outro ele fala que é bonito Amigo, você tem que entender que a hipocrisia é a virtude da sociedade No vídeo de hoje eu vou falar sobre o pior filme de anime que eu já vi, velho É um filme muito bosta, é um pedaço de bosta Um pedaço de bosta Na real eu acho que um pedaço de bosta ainda é melhor que esse filme Se tu pegar um pedaço de bosta, botar no espremedor e jogar assim na tua cara Que delícia Consegue ser melhor que essa porra de filme Tô falando muito sério, é muito sério O nome do filme é Ocean Waves e a tradução brasileira é Eu Posso Ouvir O Oceano E o filme ele é do Estúdio Ghibli Pra quem não sabe o que é o Estúdio Ghibli, é um estúdio muito conhecido aí nos animes É um estúdio que um monte de youtuber fica babando ovo Ai, o Estúdio Ghibli, ele não tem falhas O Estúdio Ghibli é perfeito Se o Estúdio Ghibli tivesse um ovo, o ovo estaria pingando pra caralho Igual o meu quando sua mãe vem fazer uma vi... Mano, o pior é que eu tava tão hypado pra ver esse filme Eu tava tão hypado, mano, eu tava tipo pau no teto, pau no teto de tão hypado que eu tava, velho Em 30 minutos de filme eu tava brocha, velho Eu não sei o que acontecia, velho, meu pau tava igual a moeda Se você gosta de lo-fi, você provavelmente já viu esse filme em algum beat, tá ligado? Ele, ele, aqui ó, vou mostrar essa imagem Viu, mano? O filme tinha tudo pra ser bom, velho, o bagulho todo perfeitinho Chegando lá um pedaço de cu O filme se passa na vida de um moleque muito trouxa, muito trouxa, tá vendo esse moleque? Ele é um trouxinha, um trouxinha, merece levar... Tapinha na cara, tapinha, tapinha na cara Ele é um trouxa! Só que o anime, ele começa no futuro e mostra ele no futuro indo pra um daqueles encontros, sabe? Que a galera do ensino médio faz depois de ter se formado pra se encontrar, se rever Eu não sei porque as pessoas fazem isso, eu tô doido pra acabar a escola Quando acabar a escola, eu não quero olhar na cara de um filho da puta que estudou comigo E daí, enquanto ele tá indo pra esse encontrinho na escola, ele tem um flashback Oh, meu Deus, flashback E a história começa a partir daí, tá ligado? Ele tava estudando ainda e ele estudava e trabalhava Então ele tava no trabalho dele meio período depois da escola E do nada ele recebe uma ligação e era o amigo dele, falando E aí, viado, qual foi, qual foi, qual foi? Tá na contenção aí, tá na contenção aí? Caralho, tem um bagulho foda aí pra te mostrar, velho Caralho, caralho, tá na contenção, tá na contenção? E daí ele fala Caralho, viado, tô trabalhando aqui, velho Que que tu quer, filho da puta? E aí o amigo dele fala E aí ele sai do trabalho e vai direto pra escola correndo Porque o amigo dele chamou, né? Então deve ser um bagulho muito da hora Daí quando o Taco chegou na escola Eu esqueci de falar o nome de novo Do protagonista, o nome dele é Taco Daí quando o Taco chegou na escola O amigo dele tava lá E ele chegou, olhou pro amigo dele E sabe o que o amigo dele falou? Caralho, viado, entrou uma mina nova na escola Daí o Taco respondeu com educação Mas na cabeça dele dá pra ver que ele tava tipo Moleque, tu me chamou aqui Tu me tirou do meu emprego Tu me tirou do meu dinheiro Pra ver mulher Mulher Porra, moleque Eu trabalho, porra Eu sou trabalhador, porra Daí basicamente ele tem que ficar ouvindo O amigo dele falar sobre a mina Aí ele fala que a garota veio de Tóquio E eles moram numa cidadezinha do interior Então eles acham Nossa, que foda Ela veio de Tóquio E aí o nome dessa mina que entra na escola É Hikako A gente vai chamar ela assim Quando a Hikako entra na escola Ela causa um puta de um alvoroço Porque ela se destaca nos esportes Ela se destaca nas notas E ela é muito individualista Ou seja, os garotos ficam Estralando E as garotas ficam achando que ela é nojentinha Porque ela não se mistura com ninguém Ela só faz uma amiga Durante o ano todo, tá ligado? Daí o tempo vai passando E as férias tão chegando Quando as férias tão chegando A escola deles leva eles pro Havaí A escola leva os caras pro fucking Havaí Na minha escola, no passeio Tu paga 100 conto Ainda tem que pagar teu lanche A escola dos moleques Leva eles pro Havaí O que é isso? Que bom é isso? E daí eles foram pra Havaí E o Taco tava lá de boa no hotel Quando do lado ele ouve uma voz Ei Taco Ei Taco Você poderia me emprestar dinheiro? E aí quem é, velho? É a Hikako E aí ele olha pra ela assim, velho E obviamente como um jovem desesperado por busco E obviamente como um jovem desesperado por amizades Ele literalmente fala Quanto você quer? Quanto você quer de dinheiro? E ela fala Nossa! Quanto você tem pra me emprestar? E ele chega e fala Eu trouxe 60 mil ienes Aí sabe quando ela pede? Pode me dar 60 mil ienes O desgraçada Tô querendo comprar o hotel? Sabe o que o moleque faz? Vocês sabem o que o moleque faz? Eu vou tentar ficar calmo pra explicar Ele dá o dinheiro pra mina Ele dá literalmente o dinheiro pra mina Ele pega o dinheiro que ele juntou pra ir no passeio Ele juntou Ele juntou o dinheiro pra ir no passeio Ele trabalha todo dia naquele restaurante Naquele restaurante fedido No restaurante que até esse traficante deve trabalhar Ele juntou o dinheiro Que ele trabalha igual primata Ele trabalha igual primata Deu! Ele deu Ele deu o dinheiro pra mina E sabe qual o problema, velho? Sabe qual o problema? É que ela foi pedir justamente pra ele Porque ela sabia que ele trabalhava, velho Desça! Desça imediatamente da mão! Desça da moto! Interesseira! Desça da moto! Ou então você quer ser abandonada Em um hospital abandonado Ha! Mentira, crianças! Não abandonem mulheres em hospitais abandonados Nem nenhuma pessoa E nem antes de moto Tu não tem 18 anos Daí os dias no Havaí lá se passam, né? E o taco tá lá de boa na casa dele Suave Mais um dia normal Mais um dia normal Só que de repente Ele recebe uma ligação E quando ele atende a ligação Aparece uma garota falando Ei, você é o garoto que emprestou o dinheiro pra Hikaku? Então, é que ela comprou uma passagem pra Tóquio Uma passagem pra Tóquio Pra mim e pra ela E eu não sei se eu quero ir E ela tá meio... Ela tá meio irritada Eu não sei o que tá acontecendo Mano, que filha da puta Daí o taco desliga o celular Ele só vai correndo, correndo Tipo, pensa no moleque Que puta! E daí quando ele chega lá A amiga dela tá meio com medo Porque a família dela é rigorosa E provavelmente ela deve levar umas porradas Então não tem como a garota viajar Pro outro lado da cidade E ele chega Olha pra Hikaku A Hikaku tá com uma cara de puta E fala Que que você tá fazendo aqui, velho? Mano! Mano, o maluco financiou a tua viagem, velho! O maluco financiou a tua viagem Tu ainda tá tirando onda, velho! E no final ele acaba tendo que ir com ela pra Tóquio Porque ele literalmente não tem como pegar o dinheiro de volta E o avião já tá ali Então ele vai pra Tóquio E meu amigo Meu amigo Exatamente, meus amigos Esse é o famoso caso do homem que viajou por uma vagina Daí essa viagem pra Tóquio, velho Essa viagem pra Tóquio foi um inferno, velho Foi um completo inferno Assim que eles chegam em Tóquio Ela leva ele pra casa do pai dela E quando ela chega lá no prédio onde o pai dela mora Ela sobe lá pra onde o pai dela mora E ele fica esperando muito, 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 muito E daí quando o pai dela chega O pai dela, porra, mó parceiro Devolve o dinheiro Pede desculpas por isso, tá ligado? E também ele faz uma hospedagem Pra ele ficar os próximos dois ou três dias Não lembro Lá no hotel, tá ligado? Ela fica lá na casa do pai dela E daí quando ele vai lá pro hotel Porra, puta, hotel foda Ele nunca tinha visto Porque ele é um moleque do interior E provavelmente onde ele mora Os ladrões assaltam com estilingue, tá ligado? Então ele fica encantado com o hotel Daí ele tá lá no hotel de noite Quem chega chorando lá no hotel, velho? Exatamente, velho A Hikako Ela chega chorando E aí você se pergunta Nossa, velho Por que ela tá chorando? O pai dela falou alguma coisa pra ela? O pai dela brigou com ela? O pai dela humilhou ela? Sabe o que ela fala? Eu vou ficar aqui porque meu pai pagou Eu não acredito Tiraram tudo que tinha no meu quarto Meu quarto tá verde Verde é uma cor muito feia Amiga AAAAAAA Mano, olha Olha o que fez a mina chorar Mano, que garoto insuportável Nessa parte do filme Eu já tava de saco cheio Sério, com saco gigante, velho Meu saco já tava arrastando no chão De tão saco cheio que eu tava, velho Eu já não aguentava mais, velho Filme full esticado Mas eu continuei Daí acontece que enquanto A nossa querida princesinha Dorme na cama O nosso querido amigo Dorme na banheira O moleque dorme na banheira No hotel que o pai dela Reservou pra ele Ele dorme na banheira Porque pintaram o quartinho dela de verde Vai tomar no c... Aí a viagem vai continuando uma merda Tá ligado? Ela leva ele pra tomar um café da manhã Só que ela leva ele pra tomar o café Junto com o ex-namorado dela Fica fazendo ele segurar a vela Então ele só vai embora Tá ligado? Porque ninguém é obrigado a passar Por essa porra E no terceiro dia Pelo menos ela se toca Que o clima tá uma bosta E ela vai embora Tá ligado? Ela só... Só vai embora E vai dormir na tia dela E deixa pelo menos ele aproveitar Um dia de cama, né? Porque... Então depois dessa viagem de Tóquio Eles mudaram a série, né? Passaram de série na escola Tá ligado? Porque acabou as férias E daí eles fingiam que nada aconteceu Eles não conversavam na escola Só que um dia ele tava no terraço Conversando com o amigo dele E daí o amigo dele chegou e falou É verdade que você passou as férias Com a Hikako Num hotel em Tóquio? Daí tipo ele já manda Sim, sim Mas não é o que você tá pensando Não é o que você tá pensando Eu não fio... É o seguinte A gente só passou lá Porque aconteceu isso, isso e isso Daí ele explicou tudo Pra ele ficar calmo E aí ele pergunta tipo Quem te contou isso? E foi a própria Hikako Foi a própria Hikako, velho E ela tipo Não contou pra ele suave, tá ligado? É... O amigo dele Tinha falado que amava Hikako Tava se confessando pra ela E a Hikako mandou um Eu te odeio Eu odeio todos os garotos dessa cidade Eu odeio o seu sotaque Eu odeio o seu dialeto Eu nunca teria nada com você E inclusive ela falou Que sim, ficou num hotel com o Taco Só que ela falou de uma forma sugestiva Pra ele ficar meio com... Sabe? Pra ele ficar meio... Então depois de saber disso O Taco ele fica tipo E aí também ele acaba sabendo Que a escola toda sabe Que eles foram pro hotel Então ele tá passando Meio que uma situação constrangedora E aí ele vai atrás da Hikako Pega ela no meio da sala E puxa ela pra eles discutirem no corredor Quando eles discutem Ele começa a falar com ela Não, porque você fez isso Você tá me fazendo passar por toda a situação E ele vai gritando com ela E ela mete um tapão na cara dele E... E ele retribui o tapa Mas eu nem vou Nem vou entrar nesse assunto Esquece, tá? Esquece Esquece Eu quero ser monetizado Daí depois dessa briguinha Os dois não se falaram mais, né? Porque não tem como Você falar com o moleque Depois dele se... Dar um tapa na cara Daí depois passa um tempo E o festival da escola tá chegando Só que a Hikako ela não ajuda em nada E as garotas ficam meio PIMAS com ela Porque a Hikako tem aquela maninha de Ah, eu não vou ajudar ninguém Eu não vou ficar no amigo E aí não dá certo Então as garotas vão lá Ser com ela, tá ligado? Inclusive uma das garotas Quase bate nelas E inclusive Por coincidência O Taco ele tá ali do lado Só que tipo Ele só tá escondidinho, tá ligado? Ele não quer se meter em treino Quando as garotas param de encurralar a Hikako E vão embora O Taco aparece E vai ali jogar o lixo Que ele tinha pra jogar E aí Hikako fala Rapaz, tu tava aqui o tempo todo E nem veio me defender O filho da puta O Taco ele fala Ah, mas eu não queria me meter em treta Eu não tenho nada a ver com isso Então a Hikako só pega E mete um Um tapão na cara do Taco Aquele tapão foda Que deixa até o moleque Com a cara marcada E aí depois o Taco tá lá de boa E chega o amigo dele Aquele lá E ele conta o que aconteceu Pro amigo dele E o amigo dele bate nele, velho Ele defende a mina Que falou que odeia ele Odeia o sotaque Odeia Eu não consigo entender Essa garotada de hoje em dia Eu não consigo entender Depois disso Nenhum dos três se fala mais Todo mundo só vai embora E aí acaba a escola E todo mundo vai pra uma faculdade diferente E a gente volta lá pro começo do filme Onde o Taco ele tava indo Pra esse encontrinho Você lembra? Então é isso E aí tem um encontrinho lá Tudo bem E a Hikako inclusive é a única Que não vai pro encontro Porque pelo amor de Deus Vocês acham que a princesinha de Tóquio Vai pro encontro Vai pro encontro né Ah meu amigo E depois o filme pula pra uma cena Em que o Taco Ele tá numa estação de trem E aí ele vê uma garota lá E essa garota é a Hikako Daí ele olha pra ela Ela olha pra ele Ela dá um sorriso E ele fala E foi aí que eu descobri Que eu sempre fui apaixonado por ela E acaba 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 com essa p... O que eu achei do filme A história foi muito esticada Mais esticada do que anime de pirata que estica E é isso galera Até a próxima